António Ribeiro, o restaurante Grelhas já está preparado para duas festas que estão a chegar. Ora bom, como é normal, aviziam-se duas festas que o mês de fevereiro normalmente nos traz. E a próxima será dia 14 de fevereiro, conhecido por dia de São Valentim, os jantados namorados. Não quer dizer com isso que os jantados namorados sejam só de 15 ou 20 anos, pois qualquer idade está propícia para viver um bom jantar, uma boa vivência, um ambiente de música, etc. E fazer daí uma noite agradável, alegre, bem dispostos, que é isso que a vida nos reserva e nós estamos preparados para dar valor a tudo isso. O que é que a Grelha está a preparar para esse dia? Estamos numa belíssima emenda, compatível com o dia que se vai viver ou a noite que se vai viver. Com umas bolíssimas entradas, uns comarãozinhos que fazem sempre parte, um consomeu, uns filetinhos de pescada, uns lombinhos de vitela com champignon, um bufé de sormesas maravilhoso, propício para a altura, para a noite que se vive, bem como as bebidas. Normalmente, nessa noite, o champanhe é uma bebida inesquecível, que fica bem a acompanhar qualquer dos produtos e é realmente de recomendar. O Carnaval está também a chegar? Já estão a preparar tudo para esse dia? O Carnaval, pois, são dias festivos que nós procuramos viver com um entusiasmo que é favorável a nós e a quem nos proporciona também um ambiente dos bons, de alegria, de bom comer, bom viver e bom divertir. Na medida em que, para isso, nós temos que esforçar todos, evidenciar todos os esforços, para que tudo esteja na hora, com o devido gosto, para que toda a gente viva uma noite bem divertida, bem comida e bem bebida. Temos uma emenda belíssima, que era isso que o amigo ia perguntar, adiante-me a responder, uma emenda belíssima, com umas boas entradas, com o somé, uns filetinhos de pescada, uns tigrezinhos grelhados, que as pessoas já contam com isso nessa noite festiva, um lombinho de porco, entre outros acompanhamentos, o ananás assado, que lhe diz também muito bom, e é realmente a concluir um bufé de sormesas, um mesa-bar toda a noite ao dispor de quem nos visita e é isso que nós procuramos. Boa música, boa diversão, boa alimentação, uma noite inesquecível, digamos assim. Até às quatro da manhã. Até às quatro da manhã, pois com toda a certeza. O Norberto já está a preparar uma música especial alusiva ao Carnaval, para que toda a gente se viva viva com, além do bom comer e beber, bem divertido, e é assim que se faz uma noite inesquecível. E já agora, quem quiser participar, o que é que deve fazer? Quem quiser participar deve ou reservar pessoalmente, ou para a grelha, para o nosso contacto fixo, o 255-431-272, para o meu telemóvel, 917-317-962, há também o Norberto, também é de conhecimento público, e, portanto, as reservas podem ser feitas pessoalmente, ou através das comunicações que estão a dispor. Mais um ano, mais uma grande festa. Mais um ano, mais uma grande festa. Vamos manter os preços que, habitualmente, mantemos, que é de 30 euros por pessoa. Este ano vamos ter uma emenda diferente, de 20, excluindo os tigres grelhados, que têm as duas opções. Portanto, temos emenda para 20 e 30 euros. As pessoas não podem dizer que não vão, porque é caro, porque é barato, porque os preços são acessíveis, de forma que nós queremos ganhar algumas, também não queremos prejudicar os nossos clientes e amigos, como quem sempre vivemos.